Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Vida Paterna. Bom, vamos ao episódio 9 da nossa série, da série Bel Mundial. Já vai deixando seu like, se inscreve no canal galera, não esquece de ativar o sininho da notificação, senão você não recebe notificação quando chegar vídeo novo. Então, clica aí no sininho, deixa ativado, beleza? Bom, para quem não se lembra, no último episódio, a gente se classificou para as oitavas de final da Liberta, galera, em primeiro lugar. A gente ainda tem mais um joguinho para cumprir contra o Barcelona de Guayaquil, mas aí a gente vai jogar somente para cumprir tabela, beleza? Então vamos lá, o próximo jogo é agora pelo Campeonato Brasileiro, pela rodada 21 do Campeonato Brasileiro. Vamos jogar contra o Red Bull Bragantino, vai ser um bom jogo. O próximo jogo depois já é o Havaí pela Copa, nosso Buffon aqui ainda está machucado, galera, ele não volta nunca. Fazendo falta, viu? Fazendo falta mesmo. Bom, vamos lá, vamos descansar aqui, quem precisa descansar. Vamos deixar assim por enquanto. Vamos para cima do Red Bull. Vamos lá, vamos ganhar esse jogo. Vamos abrir mais três pontinhos aí na tabela. Vamos lá, galera. Os jogadores estão cansados, espero que ninguém se machuque. O jogo é fora de casa, então tem tudo para ser um jogo difícil daqueles. Vamos lá, a gente vai ganhar. Vai ganhar, olha aí, uma chance para a gente. Olha, abri demais, hein? Forcei demais a curva. Não podia, porque no segundo tempo os jogadores vão estar mais cansados, né? Mas vamos lá. A pontaria está ruim, hein, galera. Poxa vida, hein? Mas vamos lá, 0x0. Olha aí. Vem duas chances, não fizemos agora. O Red Bull vem para cima. Mas chutar no meio do gol ainda bem. Vamos lá. Vamos ver se vem mais uma chancezinha para a gente. Até agora nada. Vamos tentar fazer umas substituições aqui para ver se ajuda. com o Ribe Ri, entrar com o Washington Young, Haryu, entrar com o Quaresma. Hum, não dá, né? Só três, né, galera? Então, substituições, mas a gente faz, não dá, né? Empatamos, perdemos duas oportunidades. É campeonato brasileiro, gente, não dá para perder. Ainda bem que o Corinthians perdeu. Continuamos a seis pontos na frente. Olha quem voltou. O homem está de volta, hein? Bom, vamos descansar o Vertolo. Vamos descansar o Daniel Alves. Daniel Alves que recuperou sua posição de titular aí, hein, gente? Está vendo? Vamos lá. Por isso que é importante ficar testando os jogadores, igual eu falei. Bom, vamos lá. Bom, a gente empatou o último jogo contra o Bahia. Então, o que a gente precisa fazer agora é ganhar. Estamos de volta. Vamos lá. 1x0 para a gente. Olha aí, gol do Rodrigo Palácio. Sua reserva aí fazendo gol, 2x0. Bom, vamos ver se a gente consegue descansar alguém. Se eu descansar o vídeo, né? Ela está bem cansada. Vamos seguir assim mais um pouquinho. Vamos lá. Vai arrecer para ninguém se machucar. Olha o Bahia aí, galera. Tomamos o gol. Não deu jeito, mas vamos lá. O importante é a gente vencer. Qualquer placar, uma vitória, é nossa. A gente tem um gol fora de casa. Eles também têm um gol fora de casa. Se eles empatarem 2x2 agora, eles avançam, hein, galera? Então, a gente não pode bobear, não. Vamos lá. E estamos classificados para a próxima fase da Copa do Brasil. Próximo jogo é contra o Internacional, galera. O time difícil, hein? Bom, vamos entrar com força máxima, porque é o seguinte, gente. Esse é um jogo legal. A gente precisa ganhar. É um jogo importante. Já... Bom, é isso. Já o jogo do Campeonato Brasileiro a gente precisa ganhar. Já o jogo da Libertadores é só para cumprir tabela. Então, tudo bem se a gente pôr o posse de Torres. Vamos lá. Vamos lá, galera. Pedreira, jogo contra o Inter aí. Vamos lá. Olha aí, o Inter já chegou. Boa. Conseguimos. Afastamos aí. Conseguimos salvar. Como eu falei, deixa para dar o carrinho no último momento. Mas se tiver a bola na frente, de um jeito que você acha que dê para defender, você dá o carrinho. Foi o que eu fiz agora. Essa aí não teve jeito, né, gente? Já galhado na cara do gol. Complicado. Olha aí, hein? O laço do escoco. Seguindo aí. Vamos lá. A chancezinha para a gente, né, galera? Poxa vida, hein? Olha aí. É, a gente pede. Opa, estou me atrapalhando aqui, pera aí. É, tá lá. Boa. Vamos lá, galera. Olha só quem está aqui me acompanhando, hein? Pois é. Estamos fazendo companhia, né, filho? Sim. E é isso aí, galera. Ganhamos. Fala, Caetano. Ganhamos. Eee. Eee. Tchau, tchau. Vai, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, galera. Vamos ganhar o Barcelona de Guayaquil. Agora, na verdade, a gente vai jogar mesmo só para cumprir tabela. A gente já passou em primeiro lugar. Já estamos classificados para as oitavas de final da Libertadores, hein, galera? Olha aí, hein? Vamos que vamos. Já tomamos um gol logo cedo, que é para deixar um negócio emocionante. Vamos lá. Primeira chance para a gente aí. E é isso aí, galera. Eu andei treinando bastante esses dias aí, esses chutes. Eu não quero mais ficar perdendo gols. E, bom, se vocês quiserem, comentem aí embaixo. Eu faço um vídeo para vocês sobre como chutar melhor. Andei treinando, peguei alguns macetes bem interessantes esses dias aí de como chutar melhor, como acertar melhor as curvas. Eu já tinha aprendido a bater falta. Vocês viram que eu tenho feito bastante gol de falta. Apesar de ainda ter errado alguns, eu treinei mais ainda falta. E descobri uma técnica show. Deixa eu vir uma cobrança de falta e eu mostro para vocês. Se vocês quiserem ver também um vídeo completo sobre como chutar e bater falta melhor, deixe um comentário aí embaixo que eu faço para vocês. Olha aí o Barcelona no finalzinho. Ele chutou em cima do próprio companheiro. Olha que beleza. E é isso aí, galera. Vencemos sem precisar vencer, poupando vários titulares. E vamos lá. Agora contra o Ceará na primeira divisão. Eu vou ter que tirar uma galera aí que está cansada. Vamos lá. Vou poupar o bufom hoje. Pronto. Vamos lá. Jogando. Tem uma galera aí perguntando se eu cortei o cabelo. Galera, eu não cortei. Ele está preso aqui. Só prendi ele melhor. Porque o cabelo ficava aqui. Ficava no olho. Ficava tirando. Ficava bagunçado aqui. Então eu resolvi prender para deixar ele aí. Em outro vídeo eu solto aí. E vamos que vamos. Olha a falta aí, galera. Qual que é a dica aqui? A dica é você não fazer a curva chegando próximo do canto. Você tem que fazer o chute reto. Fazendo uma curvinha só no final. Mas meio que como se você fosse chutar no meio. Fica vendo, galera. É. Não deu certo. Eu chutei muito fraco. Tinha que ter sido mais alto. Não gosto de bater falta de perto também. Treinei isso daí. Mas errei, né? Não tem jeito. Mas esse é o segredo, galera. Só que faço uma curva mais comprida. Eu fiz a curva muito... Eu fiz a linha muito curta. Então o chute ficou baixo. Façam a curva quase chegando dentro do gol já. A linha chegando quase dentro do gol. Então mirem no meio. Faz só uma curvinha no final. Como se fosse pegar o meio do gol mesmo. Beleza? Uma dica bem legal. Mas façam o risco mais longo. Não façam curto igual eu fiz. Temos. É, galera. A gente chegou naquele ponto do campeonato. Que o time está entrosado. Então a gente está tendo bons resultados. Mas vamos lá. Que agora é pedreira, galera. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Olha aí, hein? Estou achando que o Ashley Yang vai ganhar banco, galera. Mas vamos lá. Vamos ficar assim por enquanto. Vamos entrar com a fonte aqui. Vamos jogar em casa contra o São Paulo. Esse é... Dureza de jogar, hein, galera. Vamos lá. O Pedro. Puxa. Aqui, olha. Não é Pedro, né? É o do São Paulo. Vocês estão vendo, gente? Vai chegar na idade. A gente esquece o nome dos jogadores. Isso aí. Vai ficando velho. É isso mesmo. Boa. É, galera. A idade, né? A idade chega. Já viu? Eu esqueci geral o nome do jogador. Consegui esquecer o nome do jogador. Porque o Pedro é atacante do Flamengo, né? Não é isso? O do São Paulo é o Pablo. Não é isso? É o Pablo, né? O Pablo é chato e com a beça, viu, gente? Pelo amor de Deus. Nesse jogo, pelo menos, ele é... É bastante complicado. Ficabei errando aí. Mas está tudo bem. Vamos lá. Olha ele aí. Olha só isso. Que legal, galera. Hum! Agora eu fiz muito perto do gol. Pegou na trave. Mas vocês viram? Olha o desenho que eu fiz. Vocês viram? A bola ia certinho no gol. Ia ser um gol bonito. Então, depois eu ensino vocês como é que faz esses chutes. Isso que eu treinei bastante, viu, galera? Olha aí. Gol do Luciano. Olha aí do Pablo. Mas o Luciano fez um bom gol agora. Um belo gol. Não, não. Aí não pode. Não, não. Não vai empatar não. Boa! Salvamos na risca, galera. E fim de papo. Vocês viram que o jogo foi apertado. Não poupei ninguém. Nem fiz as substituições porque o jogo estava tenso. Agora contra o Fluminense, que é um bom time. Eu vou substituir alguns jogadores. Tá bom assim. Vamos lá. O jogo é fora de casa, né? Então, jogo fora de casa, já viu. Olha aí, hein? Primeira chance pra gente, hein? Bola do Escoco. E é gol. Declinando, gente. Olha, não é possível. Eu tava tendo, às vezes, três oportunidades no jogo e não fazia o gol. Eu tava revendo um vídeo meu aí. Pronto, acho que foi o jogo contra o Palmeiras, se eu não me engano. Imagina, eu tive três chances de gol e não fiz o gol. Aí o Palmeiras empatou. Acabei empatando o jogo. Podia ter ganhado de três a um. Empatei. Vamos começar a aproveitar as chances aí. Boa. Parcialmente resolvido. Sorte que o goleiro pegou. Eu não coloquei o bufom de volta, né, gente? Esqueci de colocar o bufom de volta. Fui indo, fui jogando e esqueci. Boa. Fim de primeiro tempo. Parece que ele está pedindo água aqui. Bom. Tem jeito, né, gente? Tem que substituir. O jogador tá muito cansado, se machuca. Vamos lá. Aí a chancezinha pra gente. Um pouco em cima aqui pra cruzar. Olha aí o goleirão, hein? Ansioso, goleirão. Vamos que vamos. Dois a um pra gente. Olha aí o Fluminense. Difícil vai ser segurar o Fluminense, mas vamos lá. Olha o Ben Foster aí, hein, galera? Nossa, mais Fluminense, hein? Eu falo, às vezes o jogo dá uma forçadinha pro time que tá em casa, né? Mas tá beleza. Vamos lá. Olha aí a importância da gente não perder gols, hein? Dois a um. Rodada 25, hein, galera? Rodada 25. Então vamos lá. Bom, pra quem não sabe, o jogo atualizou. Como eu já iniciei essa carreira aqui, essa carreira ainda não tá atualizada. Um gol no finalzinho de ação, hein? Mas, faz parte, foram muitas chances pro Fluminense, né? Vamos lá. Batamos, continuamos 10. Estamos 10 pontos na frente do Inter. Super tranquilo. Pra quem não sabe, aí o jogo atualizou. A galera que tem a versão beta já consegue ver a atualização. Eu acho que... Eu conferi ontem. E até ontem não tinha saído ainda oficialmente pra todos os dispositivos. Só pra galera que tem o beta teste. Então, se você não viu o vídeo ainda da atualização, vou deixar aqui no card da descrição. Vou deixar no card do vídeo, desculpa. E na descrição do vídeo também. Entra aí no canal, dá uma olhada também. Porque, cara, mudou tudo. O jogo é outro. É outro jogo. Sério, galera. Sério. Bom, vou entrar com o Sambuessa. Vamos pro Bahia. Vamos lá. Vamos jogar em casa. Vamos montar esses 3 pontos pra ficar ainda cada vez mais líder. É, galera. Essa atualização aí... É outro jogo agora. Começou de... O jogo vai começar diferente agora pra quem começar um jogo novo. E não só isso. Nossa, errei aqui. E não só isso, galera. Não só isso. Entrou. Várias coisas lá que realmente mudou o jogo. Até dei um spoilerzinho lá no Instagram que foi lá, viu? A gente deu esse spoiler pra vocês aí. E galera não vai mais perder os saves não, hein? Não vai mais perder progresso no jogo. Ó, perdi duas oportunidades já, galera. Concentrar aqui. Realmente, essa atualização aí me deixou muito empolgado. Porque agora mudou tudo, galera. Tem funções novas no jogo que... Tem gente que acha que não. Eu vi até uns comentários, gente, falando que isso daí não muda nada, tudo. Mas eu vou ser sincero, viu? Muda e muda tudo, gente. Fiz besteira aqui. Muda tudo. Tudo que você entende sobre formação, sobre jogadores, sobre posicionamento, acabou. 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 É outro jogo. Poxa vida. Eu perdi três chances, gente. Olha aí. Eu vou perder a quarta em brincadeira, gente. Agora é gol. Não tem conversa. Se eu treinei chute, pelo menos chutar, eu vou passar. Agora tem que treinar passe, porque eu tô errando passe, abessa. Dribles também. Mas o jogo é assim mesmo. Vamos lá. Galera, tem um pessoal me pedindo aí, vídeo. Pra fazer vídeo aí. Deixa eu ver aqui. Olha quantos santos pela Copa do Brasil, hein? Não vamos dar em ninguém, o time vai assim. Bom, galera, tem uma galera me pedindo aí o jogo sobre o World Soccer Challenge, né? Pra quem não sabe, o World Soccer Champions não tem seleção. Se você quiser jogar com seleção, você jogue o World Soccer Challenge. Defendemos, galera. Então, se vocês quiserem um vídeo sobre isso, tem uma galera já me pedindo. Então, se vocês quiserem, deixa aí nos comentários, pedindo pra gente fazer um gameplay aí. Pra gente conquistar aí as Copas. Beleza? Deixem aí, galera. Deixem aí seus comentários. Vamos lá. É, galera. Golaço. 1x0 pra gente, hein? Galera, quartas de final da Copa do Brasil. Vamos lá. Contra o Santos, hein? Contra o meu querido Santos. Meu querido e amado Santos. Vamos lá. Fiz pouca curva. Não pode perder gol, gente. Vamos lá. Tem que ir. Agora tem que fazer. Obrigação agora. Eu vou andar. Dá mais um pouquinho. Mais um jogador ficou na frente. Fechou um pouco. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pra frente. E tá lá, galera. Desculpem. Às vezes, na hora da jogada, eu até tiro aqui o foco. Porque eu tô bem pertinho aqui prestando atenção na jogada aqui pra não perder. Porque... Joguinho da Copa do Brasil, né, gente? Olha aí o goleiro, hein? Boa defesa do goleiro. Dava pra fazer o gol, mas foi uma bela defesa do goleiro. Confiei que ia dar. Beleza. Agora foi. Boa, galera. Boa, boa, boa. Vamos lá. Vamos descansar alguns jogadores aí. Vou fazer essas alterações. Nossa. Você vê, galera. Eu fui direto, acabei não percebendo. Mas eu tava com um monte de jogador reserva. O time foi bem pra caramba. 3x0. Tivemos quatro oportunidades. Eu ainda perdi uma chance. 3x0, galera. Eu falei pra vocês. O time tá entrosadinho. Vocês viram? Bastante oportunidades. A gente fez os gols. Bom. Vasco da Gama. Vou manter o Valbuena aqui. Só que eu vou tirar o Vigianoê. Tá cansado. O Caralho não dá pra ficar aqui. Tem muito... Fica a defesa. Quem tem mais espaço é o Valbuena. Então, é o Valbuena que vai ficar. Desculpa. Vou entrar. Vamos descansar o Daniel Alves. E vamos lá, galera. Jogo fora de casa contra o Vasco. O empate tá de bom tamanho, mas vamos vencer. A gente tá bem na frente. Mas vamos tentar ganhar, porque às vezes esses pontinhos fazem diferença. No começo do campeonato, o Vasco começou bem ali. Chegou até a ser líder. Mas a gente alcançou. Ultrapassou. Ultrapassou. Olha ali, hein. Vou ter que treinar passe, hein, pessoal. Tô errando muito passe. É assim, né? A gente treina muito chute. Acaba ficando ruim de passe. A gente treina muito passe, fica ruim de chute. É assim a vida. Tomamos o gol, hein. O do Benítez. Olha aí que beleza. Posso estar enganado, mas aparentemente o Benítez fechou com o som. Nossa senhora, hein, gente. Olha só o gol que eu errei. Tá falando aqui. Meu Deus do céu. Tá vendo? Falei que treinei tanto e errei um gol absurdo desse. Era só chutar. Não tinha... Tinha o que fazer. Era um risco reto que era pra fazer aqui. E acabou. Eu consegui a proeza de errar. Eu não sei por que que o zagueiro simplesmente saiu do jogador. Desistiu. Ah, não vou defender, não. Tô cansado. Vocês viram isso? Ele tava na frente da bola. Virou as costas. Não é comigo. Boa. Vamos empatar pelo menos aí, gente. Vamos lá. O Daniel Alves dá bastante oportunidade. Vamos entrar com ele. O Buena está mal no jogo. Com a samba e essa. E é isso. Vamos lá. É, galera. Acho que vai acontecer a nossa primeira derrota no campeonato, hein? Tá vendo? Perdi aquele gol absurdo. Perdemos. Derrota. Tá vendo, gente? A gente perde gol. Custa caro. Bom, faltam 11 rodadas ainda. O Flamengo tá bem pra trás. Mas o Vasco, tá vendo? O Vasco encostou na gente. O Vasco encostou. A gente perdeu. Bom, agora contra o Santos, a gente ganhou o jogo de ida por 3 a 0, hein? Que coisa, hein, galera? Agora... Vamos lá. Entra o Daniel Alves. Entra o Ribeir. Vamos pra cima. Olha aí. Primeira chance pra gente. Tá lá, galera. Agora eu acertei. Nossa, aquele gol que eu perdi. O pior é que aquele gol que eu perdi não usava nem ter feito a curva igual agora eu fiz. Era realmente só chupar no canto. O canto tava totalmente aberto. Fui displicente na hora do chute ali. Chutei de qualquer jeito e... E dei mal. Pá. Tiraraga. Vou dar uma pausa aqui, galera. Pra ajeitar o ângulo aqui. Beleza. E o pezinho aqui tava torto. Ó. Vamos lá. 1 a 0 por enquanto pra gente. O Quaresma está pedindo água. Vamos tirar o Quaresma. Pepe também. Fonte. Então já foi o que tinha aqui. Já deu o que tinha que dar. Vou tirar o escopo também. Tá cansado. Vamos lá. Segundo tempo. Bom, com esse gol fora de casa. O Santos teria que fazer 5 gols pra passar. Então. Né? Não vai fazer. Se fizer 2 é muito. Então. Vou me despedir aí meu peixe. Tchau. Mas. Amigos, amigos. Negócios à parte. Vamos lá, galera. Olha aí contra o Palmeiras em casa, hein? Bom. Vou manter o time exatamente assim. Porque o jogo seguinte é contra o Cuiabá. Depois eu substituo quem tiver que substituir. Tentar só não perder. Tá acabando o campeonato. Que precisa ganhar. O problema do time do Palmeiras nesse jogo é que ele tem uma defesa muito boa. É difícil ter muitas chances contra o Palmeiras. Porque a defesa do Palmeiras é muito boa. Aliás, na vida real, a defesa do Palmeiras é muito boa. Aquele Gustavo Gomes. Olha o gol do Rony. Rústico. Galera do Palmeiras aí. Chama ele de Rony Rústico. O bicho é grosso. Mas eles não podem falar grosso. Porque o homem joga bem também. É rústico. Olha o gol aí. Vamos lá. Na vida real, a defesa do Palmeiras é fantástica, né? Aquele Gustavo Gomes. Tem jogado aí o que nunca jogou a carreira inteira. Brincadeira, né? Vamos lá. Paraguaio, né? Se eu não me engano, o Gustavo Gomes. Não sei se era Paraguaia ou se era Argentina. Quem souber aí, põe aí embaixo. Comenta aí. Vamos lá. Olha aí, chance do Palmeiras, hein? Mas eu tinha que tirar alguns jogadores, gente. Não tinha jeito. Galera cansada aí. Se machucar. Tem sequência da Libertadores. Sequência da Copa do Brasil. Não dá pra arriscar, gente. Vamos ver que o jogo aí a gente tem uns pontinhos a mais pra isso. Boa. Segurando esse empate aí. Tem mais uma chancezinha. De repente a gente faz um gol. Vamos lá. É o que eu falei. É difícil ter chance contra esse time do Palmeiras. Parece que a defesa é muito boa, né? Ah, no final, galera. Aí é muita sacanagem tomar o gol no final do jogo. Perdemos. Mais uma, infelizmente. É, galera. Classe mundial, gente. Classe mundial é isso aí. Bom, está chegando aí nosso jogo na Copa do Brasil. Na Libertadores. Copa do Brasil não, gente. Libertadores. Vamos lá. Tem que poupar, gente. Tem que poupar titulares. Não vai ter jeito. Vamos lá. Mas agora a gente precisa ganhar. Poupando os titulares ou não, o jogo fora de casa, a gente precisa ganhar, galera. Vamos lá. Errei. Olha, os gols que estão, que o canto está totalmente aberto, é só chutar e eu errei. O que é fácil, eu estou errando. Brincadeira, né? Os que é em curva aqui, tem que fazer aquela curva bem acentuada, assim, eu tenho acertado. E o que é só fazer assim, retinho, eu errei. Está vendo, galera? Pode, não pode perder gol, assim. Vamos lá. Agora, agora acertei. Pô, isso daí o canto está totalmente aberto, era só jogar a bola, né? Não tinha nem o que fazer. Eu vou tirar aqui o Vidianueva, vou entrar com o Bertolo. E é só isso. Bom, galera. Próximo jogo é oitavas de final da Liberta. Vamos lá, hein? Boa, goleiro. Defesaça. 2x0 para a gente. Deixa eu ver se tem alguém. Volta, goleiro. Volta, que você não tem o que fazer aqui, não. Hum, boa. Olha aí o Jonathan Cafu. Ele veio de algum time paulista, né? Se eu não me engano, do Corinthians. Acho que foi, né? O Jonathan Cafu e o Corinthians, né? Se eu não me engano. Corrijam aí se eu estiver errado. Sete pontos na frente do Vasco. Olha quem que a gente vai pegar nas oitavas de final, galera. Boca Juniors, da Argentina. Vamos colocar o Bertolo. Fon. Tem que conferir se o time está certo. São Bois está um pouco cansado no segundo tempo para entrar com o Ashley Young. O jogo é em casa, galera. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos com tudo para cima do Boca. Com tudo, galera. Boa. Fiz algumas alterações aí. Resolvi mudar de ideia de alguns posicionamentos. Ia fazer de um jeito. Parei, analisei. Entrei ali, olhei o time do Boca e... Formação que eles estão usando. Resolvi mudar. Senão, não vai dar jogo. Vamos lá. Boa. Mais uma chance para a gente. Mais uma chancezinha para a gente. Vamos lá. Bem na hora que eu cliquei no botão para fazer a substituição. Boa. Para tudo. O Balboa ainda está bem demais no jogo, mas eu vou segurar. No palácio vem o Escoco. E vem o Samos. Samos. Vamos lá. Boa, galera. Um a zero é um resultado fera. Bom, jogo em casa contra o América Mineiro. Já sabe a obrigação, né, gente? Nem ficar repetindo aqui. Vamos lá. Primeira chance para a gente. Pouco. Pouco. Tá lá. Quase errei. Agora eu vou ter que treinar chute reto. Eu treinei chute em curva. Acho que é umas três horas só treinando. Só treinando chute em curva. Treino. Treino. Agora eu tenho que treinar chute reto. Brincadeira, não. Nossa, que bobeira que eu dei agora. Tenho que treinar passe também. Passe é outra coisa que tem que treinar. Um a zero. Galera, se você está curtindo aí os nossos gameplays, essa nossa série aí que era para ser uma minissérie. Por isso que eu nem escrevi minissérie. Agora está virando quase uma série de altas temporadas. São muitos jogos, né, gente? Mas se você está curtindo, deixe aí no comentário. Vamos lá. Olha lá, hein? Olha, o zagueiro salvou o gol em cima da linha, galera. Surreal. Se o zagueiro não tivesse pegado, tinha sido um golaço, galera. Essa faz parte. Bom, vencemos. E é isso que importa. Dez pontos na frente. Eu não quero nem olhar a primeira divisão. Vamos lá. Olha, o líder de primeira chance do Boca, hein? O nosso um a zero indo para a água abaixo. Se o jogo terminar assim, iremos aos pênaltis. Mas é muito cedo. Tem muito jogo pela frente. Gente, o jogo é em La Bombonera, casa do Boca Juniors. Olha aí, hein? Um golzinho fora de casa vai ajudar a gente demais, galera. Tá lá. Tá lá. Olha, gol com Pepe. Vamos, galera. Vamos lá. Boca tem que fazer três para tirar a gente agora. Boca. Boa. Que pesaça. Olha aí. Vamos fazer mais um gol fora de casa. Vamos acabar com esse jogo aí. Vamos lá. Boleiro. E é gol. É gol, galera. É gol, galera. Vamos tirar o Boca. Vamos para as quartas de final. Vamos lá. Tenso, galera. Tenso. Mas agora está três a um para a gente. O Boca teria que fazer mais três gols. Aí no placar agregado está três a um. O Boca teria que fazer mais três gols. Que é uma novidade. Não vai fazer, galera. Já passamos. É isso aí. Vamos tirar todo mundo aí que está cansado. Vamos lá. Acabou, Juizão. Acabou. Já era. Passamos. 2 a 1. Duas vitórias em cima do Boca. Olha aí. Nosso melhor jogador foi o Frank Ribeirinho. Bom, galera. É isso. Esse episódio já ficou enorme. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal. Tamo junto, galera. Se inscreve no canal. Dá essa força para a gente. O canal está crescendo. A gente bateu 400 inscritos. Graças a vocês, galera. Olha, eu vou ser sério. Eu nunca imaginei chegar em 400 inscritos. Pode parecer pouco para muita gente. Mas, por mim, são 400 amigos que estão aí fazendo esse vídeo. Esse canal. Esses dias maravilhosos aí para a gente. E se você não é inscrito, se inscreve. Sabe por quê? Deixa eu te explicar rapidinho. Isso aqui é uma comunidade de amigos. Aqui, a galera posta no comentário. Pô, faz assim que você ganha mais fácil. Substitui o jogador. Faz isso, faz aquilo. Então, você não tem dicas só nos vídeos do canal. Você tem dicas nos comentários. Por conta dessa comunidade que a gente tem. Beleza? Tamo junto. Se inscreve no canal. Aquele abraço. Segue a gente no Insta. Tá embaixo. Tamo junto, galera. Tchau, tchau.